A dama e o maloqueiro fechado na mesma batida Por ela queria sair dessa vida bandida Construir uma família e ter um futuro normal Larga a vida bandida, senão eu vou me dar mal Acho que encontrei a mulher da minha vida Só ela quer ver meu bem, falar pra sair da vida bandida Um maltrampo cê é alguém Os parceiros me chamam pra missão Meu senhor se der certo, eu prometo parar Larga essa vida de cão e pro crime não voltar G3 Mini, UZH47M16 Tem bloco e parafalto, eu partindo pra última missão Prometo voltar, mas vai ficar legal Ela olha no fundo dos meus olhos e fala Já que você prometeu, tava tentando achar um jeito de falar Mas eu tô esperando um filho teu A lágrima nos olhos caía, minha vida Eu te amo, não vou te abandonar Eu prometo, teu filho é o que sempre sonhamos Nós caiu pra avenida conforme a missão Eu com mais quatro, mano, tá no rai no cão Nós entramos na agência, dei voz de assalto Quero ver geral deitado no chão Já grudamos o gerente que é experiente Vês, colabora com os irmãos Nós não quer precisar ver ninguém Só quer saber na onde que tá os milhão Eu na roda e na lina dei vacilação Não vi o segurança, vi no lado de trás Só deu pra escutar os pipocos Nessa hora minha missão embaçou Não conseguia ver nada mais A bala que atravessou meu peito Me deixou estirado no chão Eu nunca fui perfeito Mas eu tinha um bom coração Já tava indo de encontro pra morte Pelo meu sangue, sobre os malote Não vi segurança, dá o bote Ali não foi meu dia de sorte Não era meu dia de sorte Não vi o segurança, dá o bote Mas se tiver escutando, meu Deus Proteja a mulher que espera Um filho meu Sorte Não era meu dia de sorte Não vi o segurança, dá o bote Mas se tiver escutando, meu Deus Proteja a mulher que espera Um filho meu Medo de ficar sozinho Perdido, cego, sem direção Nessa escuridão Parece estar num labirinto Com a esperança de poder me encontrar Mas vinha falhar Eu sempre quieto no canto Abri a boca por nada Vergonhoso de tudo E a mente bagunçada A família ausente Mas sempre fui sorridente Mesmo sabendo que sozinho Sou escravo da minha mente Eu não quis escutar Sei que eu nunca fui de obedecer Eu parei de estudar Minha mãe ficou sem entender Falou, filho, vem cá Me fala o que você quer ser Mãe, eu quero ser igual Pablo Escobar Quando crescer, fica acontecer Trinta e três rola na viela O ódio foi dominando Eu esqueci quem eu era Nessa vida do cão Eu confesso, foi minha opção Adorava adrenalina Dá tiro com três oitão E jogava na cara Pegava as bandida Mas cara, hoje privada Onde tudo eu tô vendo Várias paradas Saudade da minha senhora Que sempre me aconselhava E apesar da situação Do meu lado Ela estava a recebo Uma ligação Dizendo ser urgente Alô parceiro Suave como que tá meus parentes E aí volta, irmão Tem uma triste notícia Calma que eu vou explicar É sobre sua velhinha Nessa vida Sempre foi você e ela Lado a lado Mas com você aí dentro Tudo tá mais complicado Reclamava de dor no peito Lembrando de você Sinceramente Eu não sei como que eu vou te dizer Parceiro, dá o papo reto Que eu tenho pouco tempo Cê sabe que é mó veneno Aqui dentro Revolta, seja forte Mas você tem que saber A sua senhora Hoje veio a falecer Meu Deus, não posso acreditar De joelhos Eu chorava Tada lágrima que caía Sei que me machucava Escolhi a vida bandida Ao invés de cuidar Da pessoa que mais me amava Triste Pois sei que deixou o tempo passar E sei que não vai voltar Isso que me faz chorar É saber Que eu vou te deixar o tempo passar E sei que não vai voltar Isso que me faz chorar É saber Que eu não vou te ver Violeta, veste Mandando, é osqueiro na missão Não treme, não gela Tô querendo paz Mas se você quer guerra Nói tem munição na cautela Tô ligeiro com os bode Que a vida dá Sempre alerta na selva de pedra Onde você morreu Vai ter que matar sobrevivente Sim, mas não espero Que tenha dó de mim Nói vai tramar Seu fim Se caso vim atravessar meu caminho Me tornei pesadelo Daquele menino Que me zoava na sala de aula Encontra em mim Que a glock é da pitada Vai deixar sua cara deformada No pinhoca, baixona De apartamento Se impressionou com o vilão Sonho da Patrícia Vê nós se atiça Pesadelo de todo o poizão Violentamente Ódio tomou meu coração Sinto uma forte atração Pelo meu três oitão Corre com nós Ou corre da gente Cê pode escolher Só pensar bem pra depois Não se arrepender Água e óleo não se mistura Eu na minha cena Sua atividade dobrada Pra não rodar na madruga Eu com o oitão na cintura De campana na lojinha Ganhando Civic prata de longe Que se aproxima Qual que é a fita desse cara? Será que vai ter problema? Que o oitão tá cheio de bala Eu descarrego Sem pena Mas foi abaixando o vidro Que eu fiquei bem mais tranquilo Era só o filho Do boizão Que sempre pega de quilo Só menorzão envolvido Que se tornou revoltado Sei que ninguém nasce bandido Mas o sistema é falho Lembro da época da escola Eu sempre Camemarrou pra lojinha Rendendo um milhão Dos bico Eu calei a boca Cabelo Só na gilete E as tatu que se destaca A boizona Vem do outro lado Panda de bode Sem placa Sem o não nasce Revoltado Mas eles me transformou Tudo brilhou no olhar Hoje em dia Se apagou A revolta me dominou Daqui pra frente Só vai piorar Eu não consigo mais sentir o amor O ódio aqui reinou Transformando tudo na dor A revolta me dominou A infância não existe Mas já dizia boladão A juventude atua Tá na contramão Saudade que só aumenta No coração Das brincadeiras E de todos Momentos bons Nós vivíamos na praça Jogando bola na quadra Com a molecadinha Altas horas Não conhecia fumaça Que faz tudo ter graça Saudade não passa Do tempo da escola E os parceiros das antiga Aos poucos Se afastando Fui conhecendo Alguns manos No embalo Envolvendo Me apresentaram Uma planta Que faz parar o tempo Durante um momento Esqueço o sofrimento Todos os problemas Que nessa vida Eu já passei E por ela Eu me apaixonei Não sei se foi a escolha Certa que eu tomei Mas se eu errei Sei que não foi a primeira vez É que a vida Cada vez Ficando mais sem graça Não tem mais criança Na rua Tá na frente do celular Trancada em casa Infância Acaba Pra mim É uma tortura É que a vida Cada vez Ficando mais sem graça Não tem brincadeira Na rua Infância Feliz Paz Criança Eu espero Mas seja Bem-vindo ao Brasil Mundo Moderno Desde novão Formado em faculdade criminosa Onde aprendi Que a tão mal rosa Pode ser dolorosa E a sacola de droga Minha primeira profissão Esforço e dedicação Ganhei meu primeiro oitão Vários cartão Clonado Fazia coleção De bicho tá no mato Na dúvida Pra dar um pião Será que eu vou diminuir Do que com três baluzão O seu saco a setecentas Na placa do Tiração Só pipocou pro alto Eu dando Gargalhada Não tenho culpa Se nascer com o dom E fazer coisa errada Se ter dominadão Isso não vai mudar Para os corações de aço Minha de frente Tem só Menor Revoltar Contra o Sistema Bate de frente Tu há um problema Desacredir Que nós Que toca Sem pena Só Menor Revoltar Contra o Sistema Bate de frente Tu há um problema Fazia Dica Mas Que toca Sem pena É que todos Problemas Da minha vida De chave Puxa Serita Que fogo Sonhava Em que Um chefe Cinza Hoje Sonho Em que Um bom Vindo Os novos Quanta vez Corria Atrás De Nós Chegava Até Subir No telhado Hoje Um dia Nós Sente A mesma Drenalina Mais Dando Que Nós Sordado A gatona Já Fica Pousada Prisona Estátua No Sabe Escudo Corpo Lembro Que eu Chorava Sonhado Um dia Pisar No Bisone Dos Os novos Dei Trabalho Pra Minha Senhora Vivia Na Rua Jogando Fute Na Quadrinha Mas Com Mesmo Sonho De Hoje Em Dia De Poder Dar Uma Gominha Me Fala Que Não Quer Ter Vida Boa A sua Coroa Nessa Vida Acompanhado Da Bela Garota E Com Ela Constrói Uma Família O Bec Tá Pagando A Bisa Foi Embora Sentada Aqui Fora Sei Que Já É Tarde Meus Olhos Fechando Vou Entra Pagando O Sonho Vai Ser Realidade É Que Todos Problemas Da Minha Vida Já Bebura Se Taquei Fogo Sonha Vai Ter Um Chefe Cinza Hoje Sonha Tem Um Golfe De Novo Quantas Vezes Corria Atrás De Pico Nós Chegava Até Subir Nos Trilhado Hoje Em Dia Nós Sente A Drenagem Na Bate Olho Na Dedeira E Na Prata Que Tá Destacando No Peito Bandida Eu Confesso Que Cê É Mogata Mas Eu Falo Com Mó Respeito Vamos Dar Um Pinhão Comigo De Sonata Te Apresento Minha Quebrada Se Tiver Suave Eu Te Levo Pra Casa Falar Pra Minha Tudo Nada Menorzão Tá Com Vida De Bacana Gastando Mesmo Final De Semana Primeira Dama Enquanto Não Acho Me Divirto Com Essas Bandida Tipo Um Cafetão Ela Sabe Que Nói Tem Condição Chuva De Champanhe Comemoração Entra Na Garage Com Sorriso Na Cara Ducati Vestrom BM Conversível Depois Ela Liga Apaixonada Contando O Sonho Que Ela Teve Com Migo Isso Que É Tipo Água Do Maloqueiro E O perfume De Bandida É Dinheiro Menino Do Cifrão Que Tá Contando Mais Milhão Será Que É Que Estou Ladrão Pior Que Nós Tá Arrubando Atenção E Das Bandida Coração Pesadelos Dos Biques Dos Boyzão É Que Nós É Os Menino Do Cifrão Que Tá Contando Mais Milhão Será Que É Que Estou Ladrão Pior Que Nós Tá Arrubando Atenção E Das Bandida Coração Pesadelos Dos Biques Dos Boyzão Pesadelos Dos Biques Dos Boyzão